Olá, bom dia. Medidas para a formação e qualificação de médicos e outros profissionais da saúde vão ser anunciadas daqui a pouco pelo Ministro da Saúde. O repórter Leandro Alarcon tem as informações. Olá, Malu, bom dia. As medidas que vão ser anunciadas daqui a pouco pelo Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, são medidas ligadas ao programa Mais Médicos. Entre elas está uma medida que vai aumentar o número de vagas para residência médica. Uma outra medida que vai ser anunciada daqui a pouco é o aumento do número de vagas para bolsa de estudos para alunos de graduação interessados em participar de projetos ligados à rede pública de saúde. O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também vai aproveitar a ocasião para fazer um balanço do programa de valorização da atenção básica. Esse programa contrata médicos para atuarem nas regiões onde existe carência desse profissional. A entrevista coletiva está marcada para daqui a pouco, às 10h30 da manhã. Malu. E você pode acompanhar ao vivo aqui pela NBR o anúncio das medidas para formação de profissionais da saúde. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música